A Easy Energy é uma distribuidora de sistemas autotais do Chapecoa Santa Catarina que está desenvolvendo também uma unidade de negócios de mobilidade elétrica, pesquisando o Easy Energy no Instagram, Facebook, no LinkedIn. Todos já conseguem acessar o nosso site easyenergy.com e também com o nosso time de consultores. Então ligando o país e acessando os nossos canais de comunicação você vai encontrar algum consultor especializado para que você consiga fazer sua cotação ou consiga ter mais informações sobre os nossos produtos. Nós temos como parceiros aqui no Brasil inversores da Sofá, módulos da Runnersan, trabalhamos com outras marcas conceituadas de módulos também, carregadores veiculares da marca Bezem em parceria com a Easy Energy. E é uma grande satisfação estar aqui no Fórum GD. Escolhemos o Fórum GD como o primeiro evento patrocinado da nossa empresa e convido a todos para que conheçam um pouco mais da Easy, dos nossos produtos, da nossa consultoria especializada e especialmente dos nossos lançamentos de serviços que lançamos aqui no evento. como por exemplo o comissionamento de usinas acima de 75 kW de inversores. Nós oferecemos para o nosso integrador que comercializa usinas acima de 75 kW de inversores. O comissionamento especializado da usina com laudos, com toda a inspeção com câmeras termográficas, com o drone equipado com câmeras termográficas também. Isso com o objetivo de trazer uma segurança tanto para o investidor como para o integrador que está comercializando essa usina. Nós temos um projeto que envolve a comercialização e a venda da energia, então a compra da energia da usina de investimento do nosso integrador. Passamos por uma aquisição no início do ano pelo grupo MEGANET, que é um grande grupo de telecomunicação e isso nos trouxe muitas oportunidades. Então são muitos clientes envolvidos nessa operação e agora essa oportunidade também acaba gerando mais negócios entre a Easy e os nossos parceiros integradores. Então convido a todos para que venham conhecer um pouco desse nosso projeto e num curto espaço de tempo a gente já vai ter novidade em relação a compra da energia e como que a gente pretende trazer mais esse benefício para os integradores.